Muito bem, no vídeo anterior, nós falamos sobre as características de uma ligação covalente polar e apolar e exemplificamos como uma molécula polar a água, que é justamente a nossa referência de polaridade. Agora, vamos verificar uma outra propriedade, que é a solubilidade de ácidos carboxílicos em água. Então, nós já sabemos desde a química orgânica que os ácidos carboxílicos são compostos que possuem uma carbonila, ligado a um grupo OH, um grupo hidroxila. Nós sabemos que a cadeia lateral vai ditar algumas propriedades fisico-químicas dessa molécula. Então, nós temos aqui a molécula mais simples dos ácidos carboxílicos, que é o ácido fórmico, até o ácido cáprico, que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos um ácido carboxílico com 10 átomos de carbono. Então, o que a gente observa quando aumenta o número de carbonos na cadeia do ácido carboxílico é que a solubilidade vai diminuindo. Nós temos uma diminuição muito grande a partir do ácido butílico. E o que acontece? Quando nós aumentamos o caráter apolar da molécula, quer dizer, quando aumentamos o número de carbonos que existem nos ácidos carboxílicos, o que a gente percebe? A gente percebe que essa solubilidade diminui e os efeitos polares causados pelo grupo carboxílico, que é justamente esse cara aqui, por que eu sei que essa região é uma região polar? Porque possui carbono, oxigênio e hidrogênio, e são grupos que são potencialmente interagentes com a água, com os dipolos permanentes da água. Portanto, se eu aumento, se eu favoreço o aumento de carbonos na molécula, eu estou diminuindo a capacidade de interação polar da molécula com a água. E por isso que a sua solubilidade diminui, porque eu estou prevalecendo aqui um comportamento apolar. Então, nós podemos chegar a duas conclusões. A primeira aqui, quanto maior a cadeia carbônica, menos solúvel será o ácido. E a segunda conclusão, o aumento da cadeia carbônica aumenta o caráter apolar da molécula de ácido carboxílico. Portanto, a inserção e a remoção de grupos polares apolares afeta a sua solubilidade em água. Isso é uma coisa muito comum, não somente na química orgânica, mas também na química inorgânica. E nós vamos ver mais adiante que a gente consegue quantificar isso via uma propriedade chamada de coeficiente de distribuição ou partição. Então, nós já vimos como se caracterizam as ligações polares. Agora, vamos verificar como se caracterizam as ligações apolares. Diferentemente das ligações polares, as ligações apolares possuem um caráter de aproximação. Ou seja, elas só ocorrem quando há uma aproximação muito grande entre as moléculas entre si. Por que isso acontece? Porque somente dessa forma, quando você força a atração entre dois átomos ou duas moléculas que são apolares, você tem uma rápida separação de cargas. Porque nós temos aí um princípio chamado princípio da eletroneutralidade. Então, a própria molécula, ou o próprio átomo, que é o caso aí de duas moléculas de gás hélio, quando são forçadas a se aproximar, existe aí um efeito de repulsão dos elétrons que existe na valência do átomo e, por conta disso, uma formação de uma ligação de polo muito rápida. Porque rápida também são as interações entre moléculas apolares entre si. Então, nas moléculas apolares, o momento dipolar é induzido pela separação de cargas da eletrosfera. Ou seja, quando os elétrons constituintes da molécula se aproximam, o desdobramento das cargas ocorre por poucos milissegundos, ou até menos do que isso. Então, essa rapidíssima separação de cargas dá o caráter de interações fracas em moléculas apolares, bem como seu estado físico, como o gás metano. Ou como o gás hélio, que é justamente a molécula que nós estamos observando. Então, a água, como nós já vimos, ela é uma molécula covalente polar, com ligação covalente e polar. E, por conta disso, a polaridade que existe entre o oxigênio e o hidrogênio o torna como sendo uma molécula com ligação polar permanente. Já moléculas que possuem uma diferença de eletronegatividade muito baixa que caracteriza ligações apolares, elas só podem formar dipolos quando há uma quebra na eletroneutralidade. E, por conta disso, existe uma forçação de formação de dipolos e é assim que elas interagem entre si. Por isso que as interações apolares não ocorrem com moléculas apolares, justamente porque nós temos aí um efeito de não formação, melhor dizendo, de dipolo natural. E como é que a gente consegue quantificar isso? A gente pode utilizar a propriedade chamada coeficiente de partição. Então, vamos imaginar que temos aqui uma mistura entre duas soluções emissíveis entre si. Então, nós temos um lado com água e um lado com octanol. Então, o octanol é um álcool de cadeia longa, é um álcool com oito átomos de carbono. Então, ela representa uma substância que é altamente apolar, com uma pequena região polar. Então, vocês estão vendo aqui o modelo que eu fiz computacionalmente. Nós temos aqui a molécula de água. Deixa eu mudar aqui a cor. Nós temos aqui a molécula de água com o átomo de oxigênio orientado para o átomo de hidrogênio do octanol. Então, nós temos aqui justamente uma região de interface. Então, imagine que nós temos aqui mais moléculas de octanol de um lado e mais moléculas de água do outro. E que, por conta das interações repulsivas entre água e cadeia carbônica, existe aí uma separação de fases. Então, a gente consegue ver isso claramente quando a gente utiliza um funil de Buchner. E que a gente tem aí uma separação de uma fase polar e de uma fase apolar. E, a partir disso, a gente consegue observar que, a partir dessa interação por ligação de hidrogênio entre a água e a porção polar do octanol, nessa região microscópica que nós observamos, existe aí uma interface nesse limiar. Ou seja, nós temos duas fases separadas aí que é uma interface líquida-líquida. Então, podemos dizer que nessa região de interface existe um equilíbrio entre a região polar, que é representada pela água, e a região apolar, representada pelo octanol. Inserido aqui, o quão lipofílica ou hidrofílica uma determinada molécula A pode ser utilizando essa mistura. Então, a gente pode perceber quão apolar ou polar é a molécula, sabendo qual é a concentração ou qual vai ser parte da concentração que vai estar distribuída entre os dois solventes. E aí, a gente utiliza um constante de equilíbrio em que KOW, que é a referência de octanol e água, vai ser igual à razão entre as concentrações do analito, ou da substância que a gente está estudando, a concentração da substância na região apolar, do octanol, ou dividido pela quantidade desse analito em água. Então, segue tudo aquilo que nós estamos observando sobre constante de equilíbrio. Então, nós temos duas formas de calcular o coeficiente de partição. Se a substância for uma substância não ionizável, quer dizer, substâncias moleculares, nós podemos dizer que o coeficiente de partição, que é o log de P, corresponde ao logaritmo dessa constante de equilíbrio, ou seja, o log da concentração do soluto na parte apolar dividido pela concentração do soluto no soluto polar. Quando nós temos substâncias ionizáveis, ou seja, uma substância que permite sua ionização, ou seja, a formação de cátios e ânions, nós precisamos inserir essa quantidade formada no cúmpito do coeficiente de partição, ou seja, além da própria molécula em si, nós precisamos calcular também a concentração do soluto, dos íons do soluto na região apolar, pela concentração dos íons do soluto na região polar. E nós temos a soma dessas quantidades, que é chamada de coeficiente de distribuição, porque ele vai mostrar para a gente qual é a partição total, ou seja, quais partes vão estar de um lado ou de outro, ou seja, de um lado polar ou de um lado apolar. E aí, quando nós somamos essas quantidades, nós temos o coeficiente de distribuição, que vai considerar justamente essas duas situações. Então, o log de D, nada mais é do que o log da soma das quantidades do soluto não ionizado e do soluto ionizado no lado apolar, dividido pelo soluto e dos seus íons no lado apolar, quando nós temos essa divisão, nós temos o log da distribuição de partição. E como é que a gente compreende esse coeficiente de partição? É justamente ao analisar o sinal do log de D. Se o log de D for negativo, significa dizer que a molécula em questão, seja ela ionizada ou não, tende a permanecer no lado hidrofílico, quer dizer, a molécula tem tendência a ser polar. Se o log de D for positivo, significa dizer que a molécula em questão, tende a permanecer no lado hidrofóbico, ou seja, a molécula tende a ser apolar. Nós vamos ver no próximo vídeo, nós vamos ver algumas quantidades experimentais e ferramentas computacionais que permitem uma previsão desse coeficiente de distribuição para algumas aplicações farmacêuticas. Então, até o próximo vídeo. E aí